Rafael Navarro recebeu sondagens do futebol suíço Lembrando que ele ainda não recebeu nenhuma proposta São apenas sondagens Mas vamos torcer para que venha uma proposta Porque eu particularmente gostaria que o Palmeiras vendesse o Rafael Navarro Para tentar recuperar um pouquinho de dinheiro O que gastou com ele em questão de salário Então deixa aí nos comentários Caso viesse uma proposta Você venderia o Rafael Navarro Ou você acha que ele tem potencial ainda Acredita no trabalho dele E acha que o Abel vai dar algumas oportunidades para ele Deixa aí nos comentários aí embaixo Que eu quero saber a opinião de vocês